Música Música Que legal, tem tanta gente por aqui Quando a Ju me convidou Pra participar dessa edição Eu fiquei muito feliz Porque Mesmo com todos os arados loucos que todos nós Temos na vida, foi muito bacana De manhã cedo Trocando energia com esse grupo que sempre dava Creative Mornings Eu desde que mudei pra Porto Alegre Acho que virou Uma das primeiras casas Uma das primeiras comunidades que eu comecei a Me sentir em família Foi dentro do Creative Mornings Porto Alegre Vou sempre estar junto Do grupo que estava organizando Ou que estava trocando ideia Dentro das diferentes edições dos meses E estar aqui agora é muito legal Quando me convidaram pra falar Desse tema, que é o tema do mês Eu fiquei pensando Como que eu Trago um pouco da minha visão De que eu faço De onde eu estou Pra onde eu fui De como Dar alguns passos Além E ao mesmo tempo Trago uma visão Que consiga Ser útil não só Pra contar Um pouco do que eu faço Mas que seja útil Pra outras pessoas A partir Desse fluxo De coisas que eu faço Então eu tentei fazer um recorte De Dividir alguns aprendizados Trazer algumas ideias E se fizerem sentido A gente vai conversando Vai trocando Fiquei à vontade Pra falar O que vocês quiserem Tá bem? Combinado? Então tá bem O primeiro ponto que eu queria falar É um pouco sobre o fluxo Quando Eu acho que essa é a primeira palavra Que veio à minha mente Quando Eu li o tema Desse mês Quando Eu li o seu livro E antes É o tema Desse mês De Traded Mornings Eu fiquei pensando bastante O quanto Essa A gente se vê Durante muito tempo Como um retrato Como um recorte A gente coloca Elementos do que são Do que somos Ou do que não somos E guarda esse retrato Pra gente E entende que Não Gustavo é assim Gustavo não é assim E a gente esquece Que esse retrato Ele é algo congelado No tempo E quando a gente A gente pensa Que a gente pode ser Menos um retrato Mais um filme Que a gente está Muita coisa Que a gente está Em constante movimento Em fluxo A gente consegue Explorar um pouco mais Essa ideia de além Eu comecei a Explorar um pouco Esse movimento Por não ser Daqui de Porto Alegre Eu nasci em Belém E lá em Belém do Pará Eu Já era Bastante inquieto Em relação a Esse retrato Versos esse filme Que a gente está Desenhando como fluxo Eu Sou formado Na área de comunicação Da área de comunicação Eu comecei a buscar Como que eu conseguia De alguma forma Estar mais próximo De alguns assuntos Que me interessam E que eu achava Que eu acredito Que eu posso estar Mais Conectado Com as causas Que eu acredito E De Belém Vou falar um pouquinho mais De algumas coisas Que aconteceram por lá Mas Eu fui seguindo esse fluxo Descendo Nesse mapinha De Belém para São Paulo Morei um tempo em São Paulo E de São Paulo Vim morar em Porto Alegre Que foi onde eu conheci Essa comunidade inteira E entre muitos outros Muitas outras comunidades Que eu me conectei Por Porto Alegre E nesse caminho Eu Esse fluxo Ele foi não somente Geográfico De sair Lá do norte Para cá Mas também De perspectiva De Que assuntos Eu estava conectado Em Belém Eu entrei Na área de comunicação Muito interessado Por criar Criação Era o Meu norte Meu foco Eu Além de comunicação Eu decidi fazer design Eu decidi Eu nem Sabia como Publicidade Funcionava Mas eu decidi Entrar na comunicação Porque eu gostava Muito de desenhar E eu queria De alguma forma Levar as minhas Ilustrações Para o universo Da comunicação Só que tudo Que eu fazia Dentro de criação Nessa época Eu ouvia que Não Alguém já direcionou Antes do que tu quer criar Que o caminho Não é esse O caminho tem que ser Um pouco mais para cá O caminho tem que ser Esse e outro Então eu trabalhava Com criação Mas eu ouvia Que sempre tinha alguém Que tinha direcionado Alguma coisa antes de mim Então eu descobri Que eu não queria trabalhar Com criando Simplesmente Executando A criação Mas eu queria estar direcionando Isso que estava sendo feito Então eu comecei a buscar Caminhos para Ao invés de estar Simplesmente executando Ou executando O que eu gostava de fazer Estar direcionando Foi a época Que eu saí um pouco Da criação E comecei a trabalhar Muito mais com planejamento Com estratégia E nessa área Eu comecei Foi a minha grande Área de atuação Dentro da comunicação Do modelo convencional Da comunicação Eu comecei a direcionar Muito mais O que estava sendo feito Mas também Tive que fazer essa escolha De não estar Tão próximo da criação Eu brinco que hoje Eu desenho muito mais Matrizes, gráficos Infográficos Tabela Do que ilustração Da forma como Eu me interessava Quando eu comecei A trabalhar em comunicação E por muito tempo Dentro dessa área De comunicação Eu estava Bem feliz Com esse lugar De direcionar O que era possível Ser feito Mas eu comecei a perceber Que esse direcionamento Ele também acontecia Sob algumas regras Do que a gente entende Como comunicação Existia um Recorte convencional De como O modelo permite Que você direcione Algumas Algumas dessas ações E eu Tinha essa Posso chamar até De frustração Essa ansiedade De como Direcionar além Dessa Desse universo Desenhado De comunicação convencional Foi aí que eu Decidi Explorar Um terceiro passo Desse fluxo Foi Será que a mente Direcionar Eu consigo ajudar Traduzir esses movimentos Que não Estão tão claros Para que a partir Disso Outras pessoas Possam direcionar E criar também Hoje eu Acredito que o meu trabalho É muito mais Dentro desse campo Da tradução Do que Dos campos anteriores E esse fluxo Vai continuar Andando Mas para falar um pouco Dessa tradução Eu queria apresentar Um conceito para vocês Que Quem me conhece Quem já é meu amigo Desse grupo Já me ouviu falar bastante Quem está me conhecendo agora Vai continuar Me ouvindo falar Eu falo bastante Sobre O espírito do tempo Para a gente poder falar Sobre Comunicação Sobre Transformações Na sociedade Sobre o fluxo A gente tem que entender Onde que esse fluxo Está acontecendo E existe um conceito Que chama Zeitgeist Do alemão Que se traduz Como o espírito do tempo Que é esse entendimento Sobre As diferentes Ações Que estão nesse fluxo Ao nosso redor O Zeitgeist Ele é O espírito Que define uma época Ou período particular Da história Visto nas ideias E crenças De um tempo E todas as tendências Que estão presentes Nesse tempo Todos os comportamentos Emergentes Que estão presentes Do ponto de vista Cultural, político Social, econômico Estão dentro desse recorte Do espírito do tempo A gente Quando a gente Tem contato Com esse conceito A gente acha que Domino o espírito do tempo Entendo o que está acontecendo Ao redor Só que a gente esquece Que muitas das vezes A gente encara Esse espírito do tempo Também como um recorte Como um retrato A gente ouve Aqui uma Uma determinada Lei está sendo votada A gente acha E essa notícia Estou sabendo Então Estou por dentro Do que está acontecendo No espírito do tempo A gente guarda isso Numa caixinha Vira para o lado E lê uma outra notícia De ah Lançaram uma ferramenta nova Que eu vou utilizar No trabalho Estou atualizado sobre isso Estou por dentro Estou dominando O espírito do tempo Só que a gente coloca O começo Numa outra caixinha E esquece que Essas diferentes caixinhas Elas não são caixinhas Elas não são retratos Todas elas estão Uma influenciando As outras Dentro do espírito do tempo E a gente precisa entender Não somente Esses diferentes comportamentos Que surgem ao nosso redor Mas qual é a influência Desses comportamentos Entre si E para entender Essa relação A gente precisa ser um pouco Tradutor dessa Influência Dessa mudança Entre esses diferentes Essas diferentes Caixinhas Que a gente está quebrando Então hoje Eu entendo Que eu tento Estar mais conectado Com essa definição De ser um pouco Tradutor Dessa Dessas mudanças Que estão acontecendo Ao nosso redor E entendendo Que a gente está vivendo Não somente Numa era De pequenas mudanças Ao nosso redor Mas de verdadeira mudança De era A gente está Mesmo colocando Um ponto parágrafo Em uma ideia Abrindo uma nova ideia Botando mais um ponto parágrafo Abrindo outra ideia Não, a gente está Botando quase um ponto final Ali num capítulo Virando página Abrindo um novo capítulo E entendendo Que a gente está Começando uma era Diferente Quando a gente conecta Todos esses pontos Do que está acontecendo Ao nosso redor Tem um texto Do André Carvalhal Que é um estudioso Do campo da moda E que tem Está muito conectado Com essas mudanças Que estão acontecendo Ao nosso redor Que fala sobre mudança de era Quando a gente pensa Em mudança de era E a gente tenta ir um pouco À frente desse conceito É muito fácil A gente A gente Também tentar colocar Esse conceito Numa caixinha E pensar Ah, mas mudança de era É aquele negócio Meio do povo Da astrologia Que está pensando Em era de aquário Também pode ser A gente pode encarar Por essa forma A gente pode entender Que existem diferentes Perspectivas Para essa mudança de era O Carvalhal comenta Que na verdade Da nossa crença A gente pode reparar Que todos esses pontos De vista Convergem para um mesmo ponto Ele comenta A gente pode dizer Que isso que os astrólogos Chamam de era de aquário Ou mesmo que os economistas Estão chamando de capitalismo consciente E que os taoístas já falam muito tempo A era do vencimento Para os filósofos A era paórtica Para os intelectuais A era digital Para os tecnológicos Os humanistas Chamam de revolução humana Ou um novo humanista Os validistas de crise E quando a gente olha de pé Sem preconceito A gente vê que existe Uma convergência Entre tudo E a certeza De que a gente está vivendo Modelos ultrapassados De que a gente tem que sair Desse retrato Desse recorte E entender quais são Os passos além Nesse fluxo E que a gente precisa De uma transformação Dentro e fora Evidentemente Então entendido Essa perspectiva Sobre o espírito do tempo Além de sermos Tradutores dessa era De mudança E dessa mudança de era A gente tem que entender Que existe uma outra Mudança Em relação ao nosso tempo Em que a gente não muda Para algo A gente está mudando A gente vive um tempo Em que essa mudança É a única constante Então ao invés De a gente sair de um retrato Aprender como é O novo retrato Da sociedade E dar esse passo E entender Agora dominamos O espírito do tempo A gente está vivendo Uma constante mudança Então A gente vive um tempo Em que a mudança É a única constante Se a gente não estiver Preparado para estar Mudando o tempo todo Se desligando Um pouco de algumas verdades A gente vai estar preso Em uma dessas recortes Tem um livro Que me ajudou bastante A construir essa visão De mudança Que chama Effectuation É um livro Que fala É um livro Sobre empreendedorismo Mas que eu acho Que dá para aplicar Em muitas realidades E que ele cria Uma relação entre Causa e efeito Ou causation A palavra fica meio estranha Traduzida em português Causation e o efetuation Qual é a diferença Entre o causation E o efetuation Do livro Nesse primeiro conceito Da causa É que a gente está Tão preso a esse recorte Que está acontecendo Ao nosso redor Que a gente constrói Planos Que são fixos Que são sólidos Que são rígidos Em cima de um retrato A gente desenha Um planejamento Um plano Que tem várias causas Que vão chegar a um efeito Então quando a gente desenha Por exemplo Um plano de vendas Para uma empresa A gente pensa Vou fazer ação X Ação X Ação X Para chegar a um efeito Só que esse plano Ele é um recorte O que interessa De verdade para a gente É o efeito Não é a causa Pode ser que amanhã O contexto Ao nosso redor Mude completamente Essas causas Que não sejam As que fazem mais sentido Mas a gente ainda Quer alcançar aquele efeito Então como que a gente Se desprende dessa causa Porque a gente fica muito preso A querer executar O plano O planejamento As ações Que vão ser a causa Daqueles efeitos E entender que o que importa É o efeito Onde a gente quer chegar Mesmo que mude tudo Do plano no caminho O plano é só um norteador Ele não pode ser Uma prisão Porque o mundo hoje É tão veloz Complexo e dinâmico Que ele não funciona Com esses planejamentos Rígidos lineares e estáticos Então esse livro Me ajudou a olhar mais Para o contexto do efeito Dentro desse fluxo Entendendo que as causas Vão mudar Então menos Isso é difícil Para quem sempre Trabalhou com planejamento Que é o meu caso Porque a gente está muito Querendo que o plano Aconteça do jeito Que a gente desenhou E está mais aberto A essa sincronicidade De que o universo Vai mudar de um lado Você vai mudar do outro E essas causas Vão mudar também Mas a gente pode Enfimar um efeito Que seja interessante Para a gente Para isso Eu tive que aprender A passar menos tempo Planejando Então como funcionava O meu trabalho No planejamento A gente tende Todos os fatos ao redor A gente começa a identificar Quais são os momentos Que são mais interessantes De serem abordados De serem explorados Dentro do trabalho A gente compara Essas oportunidades E percebe Puts, essa oportunidade Tem um espaço maior Tem uma velocidade maior De conversar com mais gente A gente escolhe Essa oportunidade Desenha a jornada De decisão Desse público Para entender Os diferentes pontos De contato Que a gente vai ter Com o público E aí a gente desenha Esse plano Consegue a estratégia Ativa a estratégia Isso dá trabalho E geralmente Quando a gente termina Esse plano E coloca ele na rua A gente pensa Acabou Vamos pro próximo trabalho Só que na verdade Hoje Nesse cenário de fluxo É quando começa O nosso trabalho Porque é a hora Em que a gente começa A ter a oportunidade De ao executar Entender a resposta E ajustar E executar de novo E ajustar E executar de novo E é nesse ponto final Em que eu acho Que a gente tem que se concentrar Muito mais hoje Por quê? Dentro do meu recorte De comunicação Mas tendo a comunicação Como entendimento Não somente da área De comunicação Mas nesse diálogo Que a gente está gravando A comunicação Ela parte De alguns entendimentos básicos Que a gente aprende lá No ensino fundamental De que a comunicação Tem o emissor O receptor E esse emissor Tem emitido uma mensagem Só que a gente esquece Que além do emissor E do receptor E da mensagem A gente tem alguns elementos a mais Para que a comunicação aconteça Esse emissor E esse receptor Eles precisam ter O mesmo entendimento Sobre o meio Sobre o canal Que está sendo conversado Além do mesmo entendimento Sobre o meio A gente precisa falar O mesmo código Senão a gente está falando O idioma diferente E esse receptor Ao receber a mensagem Ele precisa emitir um feedback Se a gente não está Ouvindo o feedback De quem A gente está se comunicando A gente não está fazendo comunicação A gente está gerando só ruído Então a gente tem que entender Que nesse diálogo A gente precisa Sim estar Ouvindo Ajustando A partir do que a gente executou Porque não existe comunicação Não existe diálogo Sem feedback Sem a gente ter Essa escuta ativa Sobre o que a gente está Emitindo Então esse foi mais um Aprendizado Dentro desse Dessa fuga De um recorte Para esse fluxo E um outro aprendizado Muito importante Foi que dentro desse Universo super complexo Dinâmico Onde os planos Estavam nascendo Eu percebi Que eu estava lidando Com muitas informações Com uma complexidade De informações E que me exigiam Lidar com essa Quantidade enorme De dados E que a gente Tem escutado muito Também esse termo Dentro da tecnologia Do Big Data E a gente Começa a pensar Que então Quanto mais dados A gente tiver Sobre um determinado assunto Mais a gente vai estar Preparado Para lidar Com esse assunto E a gente começa A virar um Meio acumuladores De dados E começa a ter Diferentes fontes Ao nosso redor Em que a gente Começa a juntar Esses diferentes dados Um outro aprendizado Que eu tive Para dar esse passo Nesse fluxo Foi o que o dado Ele é só a fonte A quantidade de dados Não faz diferença No final do dia E sim a qualidade Dos aprendizados Que a gente vai atrair Desses dados A gente pode ter Um volume enorme De dados ao nosso redor Só que eles são Fontes desestruturadas Estão ali Ao nosso redor Mas a gente não sabe Muito o que fazer com elas A partir do momento Em que a gente Dá um passo Para cima E processa Todos esses dados Pensa o que a gente Faz com todos Esses dados E atribui Um entendimento Sobre eles A gente sai do dado E para o campo Da informação É onde a gente Começa a entender Que oportunidades Esses dados Trazem para a gente Estava acumulando Todos esses dados De insight Dando save Em artigo No facebook Dando Salvando em pasta Várias referências Que um dia a gente vai usar Para que a gente vai usar Tudo isso A gente já parou Para pensar Vai a gente Parar Pensar Que oportunidades Já existem No que eu acumulei Até aqui Ao invés de Simplesmente Estar somando Mais dados E Extraindo oportunidades Por exemplo Começando a pensar Em Um problema De alguém Que a gente pode resolver A partir desses dados Um problema Da nossa empresa Um problema Do nosso bairro Um problema Da nossa universidade Enfim Que a gente pode resolver A partir desses dados Aí a gente tem uma informação Existe uma oportunidade De resolver esse problema Com os dados Que eu tinha até ali Só que a gente também Não está no fim Desse aprendizado A etapa seguinte A informação É o conhecimento É quando Dessa oportunidade A gente Extrai um insight aplicável É quando a gente Consegue desenhar Uma ação A ser realizada É quando a gente Pensa Existe essa oportunidade Com tudo isso Que eu Sei o que eu Eu tive acesso Eu consigo desenhar Esse tipo de Entendimento Sobre Esse problema O que vai ajudar A resolver Então A gente parte A gente sai Do tanto do dado Para a informação E chega Nesse nível Um pouco mais alto Do conhecimento Quando a gente tem Esse insight aplicável Orientado à ação E como a gente Fica preso no dado Quando a gente Está falando de Consumir o que está Acontecendo Ao nosso redor De mudança Existe um passo Seguinte Ao conhecimento Nesse sentido Que é Quando a gente aplica E a gente tem Esse feedback Que eu comentei A gente tem A possibilidade De aprender E com esse aprendizado A gente consegue Desenvolver Sabedoria Para que em outros momentos Que a gente vá replicar Esse tipo de aprendizado A gente saiba O poder de impacto Desse aprendizado O poder de influência Desse aprendizado A gente consegue Colocar em prática Esse conhecimento No estado mais elevado Como sabedoria De fato A gente pensura Se aquilo deu certo Ou não Como deu certo O que deu certo Como melhorar Como mudar E a gente está Nesse campo da sabedoria Porque da próxima vez Que a gente tiver Que lidar Com essa mesma questão Essa mesma oportunidade Esse mesmo problema A gente vai conseguir Resolver muito mais rápido Porque a gente já está Nesse campo da sabedoria Então convido vocês A estar menos Nessa metade inferior Dessa pirâmide Que é do dado Da informação E mais No campo superior Do conhecimento Do ensaio aplicável E da sabedoria Porque o que gera valor Hoje Não é a quantidade De dados Que a gente está Lidando Ou intermediando Ou acumulando Mas sim a qualidade Dos aprendizados Que a gente está Extraindo desses dados Então esse é Um ponto super importante Para a gente Continuar falando Sobre esse fluxo Em que Com todos esses aprendizados Que eu comentei com vocês Eu comecei a ficar Muito Ansioso E aqui numa linha Do tempo meio Abançada Mas eu comecei a ficar Muito ansioso Em relação a como A comunicação Estava lidando Com tudo isso Porque de novo Eu era um profissional Lidando com O planejamento Dentro de uma estrutura Em estruturas Que trabalhavam Com comunicação Da forma mais avançada Mas em modelos Convencionais E que Olhando Para um recorte Então quando eu olhava A necessidade de lidar Com todos esses dados Em uma estrutura Convencional De comunicação Ou seja Ela digital Offline Em modelos convencionais Eu comecei a pensar Será que existem passos Além Também nessa jornada Será que eu consigo Olhar além desse fluxo Desse recorte De comunicação Um fluxo Do que eu posso Explorar a mais Nesse aprendizado Então eu trabalhava Com planejamento Com comunicação Com estratégia de comunicação Dentro de Tras redes de comunicação E A partir desse Meu contato Com planejamento Eu comecei a buscar Quais eram as áreas Que estavam ao redor de mim Quem eram os profissionais E As expertise E os Diferentes conhecimentos Que esses profissionais Tinham acumulado A partir da sua Dos seus aprendizados Que pudessem Ser trocados Com os meus E que eu pudesse Dar Outros passos Na comunicação Comunicação Foi a base Disso Mas conhecendo Trocando Com essas pessoas Que estavam do meu lado E que Até então Eu trocava muito Pelo recorte De como que a gente faz Esse planejamento De comunicação Como que a gente resolve Essa estratégia E conhecendo E conhecendo mais Sobre a vida Dessas pessoas Sobre o que mais Elas fazem E sobre outras áreas Não somente A área de planejamento Dentro da comunicação Eu fui expandindo Também Esse entendimento De impacto Da comunicação Para algo Que existe ao redor dela Que é Como que as marcas Ao redor Desses esforços De comunicação Podem ser construídas E aí existem Várias ações Além de comunicações Várias possibilidades De fazer Além de falar E entendendo Que o que a gente faz E o que a gente não faz Também comunica E ao redor Dessa Desse entendimento Um pouco mais amplo De marca Existe um entendimento Mais amplo ainda A ser explorado Da sociedade Como um todo Como que essas marcas Estão Influenciando a sociedade Impactando a sociedade E de volta Sendo influenciadas E entendendo O impacto da sociedade Sobre elas também Então Eu comecei A querer explorar Um pouco mais Esse universo Mais da extremidade Dessa interação Entre comunicação Marca E a sociedade Está ao redor De tudo isso Principalmente Depois de ter tido Contato Com uma notícia Que Acho que em 2015 Saiu No Business Insider Um veículo Desse Universo de marca Que comentou Sobre uma pesquisa Que a Unilever Grande marca Grande indústria Com várias marcas Contratou Com a Vaz Para entender Qual seria o principal Fator de decisão De compra Do futuro E desde 2015 Esse impacto Me fez olhar Para essas Diferentes frentes Que eu estou conversando Aqui com vocês A Unilever Contratou a Vaz Para fazer uma pesquisa Para entender Esses diferentes fatores E Unilever É bem de consumo Foi olhar Aguardando Que viessem Diferentes E que os fatores De decisão De compra Que iam influenciar As pessoas Nesse futuro próximo Então a Vaz É um veículo Que está lendo O comportamento Do público jovem De hoje Então por isso A Unilever Contratou a Vaz Para olhar Para os próximos 10 anos O que vai estar acontecendo? Alguém chuta Que Alguns dos Fatores de decisão Que a Vaz Trouxe para a Unilever Sustentabilidade Sustentabilidade Quem mais? Apego Oi? Apego Apego Uma relação forte Com a marca Empatia Empatia Acho que Todos esses elementos Estão dentro Desse mesmo guarda-chuva A palavra Usada pela Vaz Para Reforçar Para a Unilever Não Vários Pequenos Fatores de decisão Mas um Macro Que agrupa Todos eles Foi esse Foi Empatia Empatia Como o principal Fator de decisão De compra As pessoas vão trabalhando Cada vez mais Não somente Para que bem Esse casaco Vai fazer Para mim Mas que bem Esse casaco Fez para quem Produziu Esse casaco Ou que bem Esse casaco Fez para quem Transpontou Esse casaco Até quem Vendeu Esse casaco E que bem Esse casaco Fez Para quem Vendeu Esse casaco Como é a relação Dele Com essa marca Quando eu não quiser Mais esse casaco Para onde ele vai O que vai acontecer Com ele Como que Tendo contato com ele Ou com o material Gerado pelo desgaste dele Depois desse consumo Entendendo que esse consumo Ele não é uma linha reta Ele não é um recorte Do momento que eu comprei Mas ele também é um fluxo De onde ele veio Como que eu vou O consumir E para onde ele vai depois Então a gente está Num fluxo Num ciclo Aqui A gente lida A gente por muito tempo Lidou com o consumo De uma forma A pensar Como uma linha reta As coisas vêm De um lugar Que a gente não sabe Muito tempo Onde é A gente tem O nosso momento De consumo Que é esse recorte E depois também Não importava muito Para onde as coisas Tem depois Hoje a gente está De uma forma Emergente Desenvolvendo Uma consciência Muito maior Sobre o que a gente Consome A gente entende Que o leite Ele não veio Da caixinha Que estava lá No supermercado A carne Não foi comprada Ela não veio Do pratinho de isopor Que você encontrou No refrigerador Ali no mercado Então a gente começa A querer saber De onde veio Tudo isso Que a gente está Consumindo Entender Todo esse impacto Não só O que vem Vai fazer para mim Mas que bem Esse produto Esse produto Ou serviço Vai fazer para quem Até as condições de trabalho Sim Como que foi feito Em que condições Como que chegou Como que foi Como que as pessoas Foram tratadas Dentro dessa cadeia Como que Que relações Foram estabelecidas Que relações Foram quebradas Dentro dessa cadeia Como um todo E aí a gente Começa a avaliar Não somente Que bem vai fazer Para mim Mas que bem Vai fazer para as pessoas Ao meu redor Que bem vai fazer Para a sociedade Como um todo E a empatia Como esse guarda-chuva Todos esses elementos Que a gente falou aqui Passa a direcionar Essa Essas decisões Que a gente está tomando Nesses próximos Nesses próximos anos Vocês devem imaginar Inclusive O impacto disso Numa grande companhia Como a Unilep Ao ter que se adaptar A esse contexto Inclusive Ainda Sobre essa Necessidade de adaptação A gente Adora essa notícia Que saiu Na Folha de São Paulo Comentando que Mesmo sociedades Que são referência Em consumismo Tem mudado Essa mentalidade Aprendendo A consumir Não somente Os produtos As coisas Mas As experiências Por trás dessas coisas Então A mentalidade Dos consumidores americanos Mudando E essas pessoas Aprendendo A Também se preocupar Em O que tem por trás Dessa coisa Que experiência Eu estou comprando Incluindo Toda 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 Essa cadeia Que vem junto A essa coisa E todas Todas as causas As quais As marcas invisíveis Que essa coisa Carrega Que são Essa experiência De consumo Que a gente Que a gente Está dentro Tudo isso Me fez Começar A olhar A comunicação De um jeito Diferente Lincando Comunicação É uma Sociedade E toda Essa exploração De Essa aventura Por olhar Um pouco Para as causas Ao nosso redor Eu comecei a pensar Então talvez A gente tenha Que olhar Antes de olhar Para a comunicação Pensar Que marca é essa Pela qual Eu estou Trabalhando Ou que marca é essa Que a gente está Desenvolvendo Que marca é essa Que eu quero Desenvolver Qual é a essência Dessa marca Que causas Dessa marca Carrega Que causas Dessa marca Se conecta Quando a gente Fala de posicionamento De marca A gente pensa Sempre naquela frase Que está na parede Das empresas Mas a gente esquece Que posicionamento É se posicionar Sobre algo Não é Estar Falando que O mercado Quer ouvir Ou falando que As pessoas A teu redor Esperam É se posicionar Então qual é o posicionamento Que essa marca carrega Ele é autêntico Ele está conectado A essência Dessa marca Ele se conecta Ele é relevante Para o que estão Se posicionando Ele é consistente Ou é uma coisa Que essa marca Só falou uma vez E nunca mais Se posicionou Sobre isso Quando a gente Junta esses quatro elementos De autenticidade Relevância Diferenciação E consistência Aí a gente constrói Uma marca legítima A gente percebe Que tem legitimidade Nesse discurso Tudo isso Para Como base Para aí sim Eu consigo trabalhar Com comunicação Aí sim Eu consigo pensar Quais são os meus objetivos Como que eu vou O que eu quero resolver aqui Me entendendo Para dentro Eu consigo pensar Em que ação Eu quero tomar Como marca Ou as marcas Com as quais a gente trabalha Por exemplo Se eu tenho um objetivo De falar com mais pessoas Eu quero alcance Como objetivo Eu quero falar com mais gente É completamente diferente De um objetivo Que eu quero ter como efeito Ah não Ah não Eu quero que mais pessoas Comprem Ou se relacionem Com a minha marca Ou que ajam Em relação a essa causa Tomem uma ação Então talvez eu tenha que ter um olhar Um pouco mais profundo A como eu vou Chegar nesse efeito Aqui de um lado E eu tenho ações Completamente diferentes Para chegar aqui Nesse outro canto Podiam ser objetivos Completamente diferentes Aqui eu trouxe Esses dois extremos Só para mostrar Que só tendo Esse objetivo claro Que é esse efeito Que eu quero causar Aí sim Eu vou olhar Que ações Vão causar Esse efeito E aí a gente começa A pensar Dentro desse universo Da comunicação Que é mais comum A mim Tá Se eu quero Ter um alcance maior Então aí eu vou pensar Em que canais Eu vou gerar esse alcance Que ações Eu vou Que ideias E em que canais Essas ideias vão existir Como eu quero gerar alcance Ah, eu vou Desenhar uma experiência De um vídeo online Eu vou fazer Uma grande ação na TV Eu vou desenhar uma experiência Mas não Se eu quero converter Se eu quero ação Se eu quero trazer as pessoas Para próximo de mim Eu tenho que olhar Quem já está perto de mim Eu tenho que entender Que talvez a comunicação Abandone tudo isso E vai olhar Como que as pessoas Estão me procurando Quem é que já me procura E eu não estou Encarando da forma correta Ou entregando a informação correta Quem já visita A minha loja Meu site Meu projeto Como que essas pessoas Me veem Eu já conversei com elas Em algum momento Será que eu não tenho Que olhar mais Para esse espaço de dentro E entender como Esse espaço Pode me ajudar A estabelecer Relações mais profundas Será que eu não posso Usar ferramentas simples Para simplesmente Trocar um e-mail E perguntar para essa pessoa Como elas Se relacionam com a Marca Meu projeto Minha empresa Enfim E como que eu consigo Continuar esse relacionamento Entender que ele também Não é um recorte Mas desenhar uma régua De relacionamento Para continuar Em conversa Com esse público Então esses diferentes canais Eles atendem Diferentes objetivos É preciso primeiro saber Que efeito eu quero causar Antes de desenhar Que ações eu vou tomar Só que não adianta Eu ter esse entendimento De marca Meus objetivos de comunicação Escolher Que ações eu vou tomar Em cada um dos canais Se eu ignorar As pessoas Que estão ali no centro também Porque todos esses canais São utilizados Eles são em prol Da experiência Dessas pessoas E as pessoas Elas não querem ser interrompidas Por marcas Que simplesmente Cheguem com aquela mensagem Convencional Então como que a gente entende Como fazer mais parte De um diálogo De uma conversa De um relacionamento Baseado em conexão Em troca Em reputação E não somente em interrupção E isso é muito difícil Porque a gente está acostumado A gente cresceu Aprendendo a pensar Em comunicação que é Baseada em interrupção Em formas de De contato Que a gente mais fala Do que escuta Então Como marca Dentro desse universo Será que tem algum aprendizado Que a gente possa trazer Para olhar mais Para as pessoas No centro Junto com a marca É a forma como Eu tenho tentado Dar esse passo Dentro da comunicação Você pode de repente Dar um exemplo Prático Da sua vivência profissional De um diálogo Bem desconversivo Claro Acho que você quer Onde você acha Que deu certo Por exemplo Que essa marca Esse é um jogo legal Super Dentro de um projeto Para documentar Daqui a pouco Tem algumas marcas Que tem feito Trabalho super legal E uma Que é com a minha Dessa projeto É a atuação Nesse momento De Avon Por exemplo A gente acompanha Que Avon entendeu Como se conectar Do ponto de vista De relevância Com o que está acontecendo No espírito do tempo Na sociedade Ao nosso redor Que causas São relevantes Da sociedade Então como Palácio dessas causas Avon entendeu Como ter consistência Nesse discurso Ao Vocês devem ter acompanhado Por exemplo O Boticário Fez uma ação De Dia dos Namorados Que foi super comentada Há dois anos atrás E De dois anos pra cá Nunca mais O Boticário Falou nada Sobre Sobre A causa Que ela tinha levantado Nessa comunicação O Boticário tinha feito Um filme De Dia dos Namorados Em que existiam Dois casais LGBT No filme Houve uma Uma grande Uma grande Comoção Em cima Do assunto Para a Boticário Inclusive A marca teve Record de venda Nesse período E a marca Nunca mais se posicionou Sobre Não teve consistência No filme Dos pais Eu acho Dos mães Também foi O filme Dos Dios Foi? Que legal Eu não cheguei a ver Esse segundo filme Foi o filme desse ano? Do ano passado Do ano passado? Que bacana Eu acho Comparando com a Avon É super interessante Ver como Essas marcas Estão dando passos Também Tem um primeiro passo De aprendizado Aí essa consistência Às vezes vira um passo Um ano depois Para o público Para a percepção Do público O que a marca fez Mas esse passo Faz com que As marcas Com que as marcas Entendam Qual é o próximo passo E o próximo passo E a Avon Eu acho que está fazendo Um trabalho super legal De entender Essas diferentes frentes De uma forma consistente Olhando primeiro Para que casos Ela se comunica Que casos Ela se conecta Depois para que objetivos Ela está presente Sinalizaram no tempo Eu vou só Apresentar mais uns aprendizados E a gente Eu falo um pouquinho mais Desse universo de marcas Então é o seguinte É E não só na comunicação Que nós chamamos No fundo As ações Eu acho que todas as marcas Que fizeram esse movimento Ou que estão dando esses passos Ainda que como Boticário Dando um passo Que ainda não Entrou nessa Num ritmo Um pouco mais No fluxo Essas marcas Estão aprendendo Cada vez mais A sair do que é O seu produto O seu o que Aquele resultado De vender O que faz Porque várias pessoas Podem fazer O que outras pessoas fazem Várias marcas Podem entregar O que outras marcas fazem Olhar cada vez mais Para como que a gente faz E aí entra bastante Do discurso de empatia Que a gente comentou De como que isso está Chegando até as pessoas Como isso está sendo construído E por que faz Esse por que no centro De a gente pensar Cada vez mais De qual é o propósito Pelo qual eu me conecto Com esse Com essas causas Vou trazer um exemplo Que eu acho que Para mim É um exemplo de uma larga Que está indo além Dos produtos Para o propósito Que é Red Bull Red Bull está começando A entender Que nessa consciência Será que eu tenho que me focar Só no que eu faço Que é meu produto Ou eu tenho que me explorar Um pouco mais Por que eu faço No caso de Red Bull Red Bull não nasceu Como um energético Pensando Vamos entupir todo mundo De açúcar e cafeína E é para isso Que a gente vai nascer Como empresa A gente não tinha Esse nível de consciência De hoje Então Red Bull Começa a pensar hoje O que mais que eu consigo entregar Além de um produto Que seja um energético O meu o que É um energético Mas o meu por que É vender um estilo De vida ativo Um lifestyle mais ativo Conectado a cultura Esporte, música Enfim, que sempre foi a forma Como Red Bull Se posicionou Mas por que Red Bull faz isso? O propósito Por trás da marca É dar asas A pessoas e ideias E nesse dar asas A pessoas e ideias Se a gente inverte isso Esquece o por quê E pensa no por quê Tem muito jeito De dar asas A pessoas e ideias Se esse é o propósito Da Red Bull Ela pode dar asas A pessoas e ideias Por exemplo Se tornando uma empresa Uma nova empresa De energia sustentável Por exemplo Gerando energia sustentável Ou ela pode ser Uma empresa que Coloca energia criativa Nas cidades Ela criou a Red Bull Station Que é um espaço em São Paulo Em que ela Empodera projetos da cidade Para que esses projetos Ajudem a resolver causas da cidade Ou entre vários outros projetos Como o Red Bull Media House Produz conteúdo O Red Bull Basement Que é um projeto de Soluções tecnológicas O Red Bull Amapico Que é um projeto Voltado para inovadores sociais Nenhum desses projetos Da Red Bull É lei de incentivo Ação à parte da marca Todos eles São a ação São novos modelos De negócios Novos investimentos De fim da marca Tentando entender Como está conectado A esse propósito Porque o produto é finito Todo produto que a gente tem hoje Um dia vai deixar de fazer sentido Porque é algo Que entrega melhor Mais rápido Mais barato Vai surgir Então como que A gente se redesenha Conectado ao nosso propósito Não ao que a gente faz hoje Menos como esse recorte Do produto Que a gente tem hoje E mais do propósito Nubank faz isso muito bem De ir além do serviço Para desenhar um novo segmento O que a gente precisa? Repetir o que todo banco faz Quando a gente pode Deixar de ser banco E entregar serviços financeiros Sendo uma fintech Como é o caso deles E começaram a quebrar Várias coisas que bancos fazem Do tipo Por que as pessoas Tem que ir num lugar físico Por que as pessoas Tem que Depender do lojista Para ter um desconto Se você quiser pagar A vista direto No cartão Você pode ter um desconto Direto no Nubank Por que que no cartão Tem que ter o nome Para a certidão da pessoa Se eu tenho todos os dados Dela em um sistema Então eles começaram A abrir para que a comunidade A comunidade trans Dentro do Nubank Possa usar seu nome social Impresso no cartão Então a gente começa Quebrar esses entendimentos Esse fluxo Tem muitas outras Possibilidades A explorar E eu queria conversar Com vocês Mas assim Hoje eu tenho tentado Me conectar com esse fluxo Junto a esse grupo De pessoas Num projeto Que eu criei Que traz Empresas que estão tentando Também mudar Um pouco do seu modelo Sabe Então a Box Era explorado A Shudestif A Vita Vice A Flag Spotify Google A Red Bull A Nandala A Vez Cadeira E a Snack Desse grupo aqui São empresas Que eu comecei a me aproximar Por também estarem buscando Fazer esse movimento Sabe De O que é uma empresa de pesquisa Tem que ser o recorte O retrato Do que sempre foi Uma empresa de pesquisa O que é um veículo Tem que ser Como sempre foi um veículo Será que existe Um jeito Dentro desse movimento Que a sociedade está fazendo Que a gente possa explorar Essas novas possibilidades Eu juntei esse grupo inteiro Num projeto Que eu tenho junto com a Playstroica Que chama Fractal Que fala sobre Novos protagonistas Da comunicação E aqui era pra falar Sobre esse fluxo Com vocês Mas assim Esse fluxo Pra mim tem muito a ver Com o tempo Vou correr um pouquinho Ele tem muito a ver Com o tempo Ele tem a ver com o tempo Porque a forma Como a gente encara o tempo Faz com que A gente mude A forma como a gente Contribui com o mundo A gente tem perspectivas Diferentes sobre o tempo O Felipe Zimbardo É um autor Que diz que Tem pessoas que são orientadas Ao passado Pessoas que são orientadas Ao presente E pessoas que são orientadas Ao futuro Ele é Aquele psicólogo Que criou aquele experimento De Stanford Da prisão Sabe Em que os alunos Tiveram que Reproduzir O comportamento De carcereiros Ou de prisioneiros E em outro estudo Ele apontou Que a gente tem Essas diferentes Orientações temporais E que existem Pessoas que são Mais orientadas Para o passado E por isso Ficam mais presas A Como foi bom Naquela época As coisas parecem Estão o tempo todo Na nostalgia De um jeito positivo Ou negativo E essa positividade Ou negatividade Reproduzem em todos os campos Ele diz que o balanço Perfeito Porque equilíbrio Também é um recorte Mas o balanço Que a gente tem que buscar Estar mais conectado É sem ter um passado Altamente positivo A gente ser grato A gente ser grato A o que aconteceu Para trás Mas não preso A ele De uma forma Nostalgia De uma forma presa Moderadamente Hedonista No presente Entender que a vida Acontece agora Mas não De forma De forma A se desconectar Desses outros tempos E um pouco mais alto Aqui Mas moderadamente Também Uma visão De futuro concreto Ou seja Como que eu invisto Agora Para sempre Focando nesse Focus Do que eu quero Construir para amanhã Tem uma Só pular aqui Estou esses slides Que eu quero Tirar para vocês E por conta Dessa visão de tempo Eu comecei a Estudar não só A comunicação Mas eu comecei a estudar Muito futurismo A pensar muito Como que Esse entendimento De futuro Impacta Na nossa Vida ao redor Porque a gente Pensa o tempo De uma forma linear Mas o que está acontecendo Ao nosso redor Está evoluindo De uma forma exponencial Se a gente for Pensar Por exemplo Se eu der 30 passos lineares A gente desce essa escada Dando 30 passos A gente chega Mais ou menos Na frente da área 51 Então se a gente For pensar De forma exponencial Que é Cada passo Sendo Elevado a ele mesmo Nessa Nessa crescente Que é mais ou menos Como Esse gráfico aqui Onde que vocês acham Que a gente chegaria Em 30 passos exponenciais A gente não faz ideia Porque a gente A gente cresceu Aprendendo a pensar linearmente A gente chegaria Se a gente pensar Onde a gente chegaria A gente chegaria na luz Em 30 passos exponenciais E voltaria E daria 8 voltas na Terra E a gente não faz ideia Porque a gente aprendeu A pensar linearmente Exponencialmente Tem várias empresas Que estão pensando Exponencialmente Então se eu fosse A gente pode dizer Olha só como O Facebook Entendeu que ele não devia Estar preso num retrato E sim Qual é o próximo passo O que as pessoas Estão fazendo E como que ele se redesenhou E vem se redesenhando A cada passo Olhando para o que É Esse Esse fluxo Onde a gente pode ir além Ontem inclusive Teve um evento Que a Berg anunciou Que ele está desenhando Uma ferramenta Para a gente se comunicar Através da mente Então A gente começa a pensar Se quem quiser saber mais Sobre isso Tem um livro que eu recomendo Que chama The Circle Que fala sobre Empresas É uma empresa de tecnologia Indo para esse caminho Mas tem várias empresas Que estão se conectando Com esses novos modelos De por que o Uber Precisa ter carro Por que o Airbnb Precisa construir apartamento Por que o Elbaba Precisa ter A Stock São empresas que começaram A entender muito mais Dessa necessidade E o fluxo Do que um produto em si E todas elas Começaram a sair Dessa cenário centralizado Onde a gente Tentava desenvolver Uma solução Ah, é só eu Sem fazer isso Então a gente Dominava esse universo Então hoje Nesse caminho Decentralizado Onde a gente tem Amplas possibilidades De contato Com Via plataformas tecnológicas A gente consegue Se conectar com mais pessoas E desenhar mais soluções Mas existe um passo Seguinte a isso Que é o distribuído É quando a gente Deixa de se entender Como plataformas tecnológicas E cria redes Em que a gente consiga Trocar entre pessoas E não somente entre empresas E essa busca Por pessoas que trocam Me fez Começar a explorar Não só esse digital Pós-digital E ferramentas Mas já desse cenário Um pouco mais amplo Porque dentro Do cenário de futuro Curiosamente A gente aprendeu A prever Novas tecnologias Mas a gente não Tipo A gente conseguiu prever Os telefones e celulares Mas a gente não conseguiu Prever as mulheres No mercado de trabalho Por exemplo Por quê? Porque a gente estava Muito focado Num recorte Do que acontece hoje No produto Mas a gente olha Muito Pouco Para esse fluxo De onde a gente pode chegar Como a gente chega Além A gente passa muito tempo Buscando melhorar A vela E pouco tempo Tentando Ah, como que a gente Constrói a eletricidade A partir disso Melhorias da vela Não fazem a gente Chegar na eletricidade Então Só para a gente Chegar Num ponto Que conclui aqui Esse bloco de turismo É, né Acho que a gente Tem que começar A se perguntar Como que a gente Pode se organizar em rede Como que a gente Pode se organizar em rede Como empresas Como profissionais Como que a gente Consegue sair desse recorte E começar a fazer Muito mais esse fluxo É, como que a gente Pode ser mais Como cidadãos também Como que a gente pode Desenhar esse próximo passo E entendendo que A gente Quando a gente Está falando desse fluxo Distribuído Não tem a ver Só com tecnologia É, quem era o líder Da Da Primavera Árabe Como movimento Dos movimentos Ocupados pelo mundo Do Anonymous Vocês sabem Quem era o líder De cada um desses movimentos Dos protestos no Brasil De 2013, de 2015 Das manifestações Que estão acontecendo hoje Na Venezuela Não tem um líder por trás O movimento é o líder Isso faz com que a gente Fique muito confuso Porque não tem uma causa Centralizada É um movimento distribuído Em que existem causas Em rede Que fazem sentido De forma interdependente E cada vez mais A gente vai estar Sendo menos Organismos Menos complexos Isolados Em maior quantidade Cada um indo para um lado E a gente vai começar A aprender a se organizar Como organismos Mais complexos Agrupados Em menor quantidade Em rede Mas em prol De uma causa Em comum Tudo isso Para construir Para finalizar Eu acho que tem muito a ver Com o que a gente quer deixar Para o mundo O que a gente quer construir Para o mundo Legado É uma palavra muito forte Quando eu penso Que a gente Se nada Se essa mudança É constante A gente tem que ver Muito menos O que a gente está fazendo agora E que cagadas A gente está deixando Eu tenho tentado Cada vez mais Olhar Esses projetos Pela ótica De funcionários Como que nós podemos Ser funcionários De projetos Como a gente pode ser sócio De esses diferentes projetos Mas como que a gente pode Ser plataforma Para que mais pessoas Possam estar Construindo o seu legado Junto com a gente Colocando tudo isso em paz Com o Fractal Que é um projeto Que eu comentei com vocês Eu comecei a buscar Como dar Esses passos E a equação A proporção áurea A lei do Fibonacci É algo que eu acho Que ajuda A entender Alguns desses passos Que é Como que a gente Se a gente for olhar Como funciona O crescimento Dessa proporção Na natureza Ela sempre É a soma Do passo anterior Trazendo Do que veio antes Então o 3 É o 2 mais 1 O 2 é o 1 mais 1 Então se a gente pegar Qualquer número Ele sempre traz Para si A soma Dos dois passos anteriores E é como a natureza Vem se introduzindo Nessa equação áurea Eu inclusive Eu inclusive Acredito tanto Nesse Pensamento Da proporção áurea E de como que a natureza Tem que Tem que se reproduzir Enfim Que eu Tatuei Esse desenho Que é O Fibonacci No fim Do fractal Do ano passado Pensando Em como que a gente Pode Estar Trazendo sempre Quem está próximo Da gente Para o passo seguinte Nesses movimentos Porque esse fluxo Não acontece sozinho Senão ele seria Um 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 E a gente estaria sempre Dando o passo No mesmo tamanho Então Eu Comentei O fractal Ele vai acontecer Em agosto Mas eu comecei a pensar Como que eu podia Dar passos Mais como plataforma Passos em que eu conseguisse Trazer mais gente Para a próxima Então Eu decidi Juntar Todo mundo Que já fez O fractal Perder um pouco O controle Disso Num evento Que vai acontecer Em outubro Em outubro E Juntar as pessoas Das diferentes cidades Para que elas Possam desenhar O que vai ser O futuro Dessa plataforma Então Perder o controle Mesmo Do que está acontecendo E Conseguir Olhar Como avançar Em passos maiores Nesse fluxo Adiantando Para vocês Algo que Vai acontecer Ano que vem Pouquíssimas As pessoas sabem A gente vai começar A desdobrar Em novos cursos Essa plataforma Para ser menos Um projeto E serem Mais plataformas Com mais cursos E começar E começar a fazer Algumas edições Fora do país Também Que é algo Que vai ser Bem legal E tudo isso De perder o controle Que eu estou comentando Esse é o último ponto Tem a ver com esse conceito Que eu aprendi Ao longo dessa jornada Que chama O Abisabe Que é uma palavra Japonesa Que fala sobre A gente ver beleza Na transitoriedade Na imperfeição Entender que a gente Não está vivendo Nesse retrato Que a gente está vivendo Algo que está mudando O tempo todo Então a gente não precisa Estar tão preso Como vai ser agora Porque vai mudar Então a gente Aprender a ver beleza Nessa imperfeição No que está acontecendo Ao nosso redor Ser menos preso A o que a gente tinha desenhado E mais O que a gente quer fazer E para terminar Apresentar para vocês Um conceito Que tem a ver com o Abisabe Que para mim Me fez me relacionar Muito melhor Com o fluxo Com o tempo Que tem a ver com esse objeto Chamatórios Com essa fórmula É um conceito Também da matemática E da E do universo Como um todo Que fala como a gente Encarra esse fluxo do tempo A gente entende o tempo Como esses diferentes anéis Aqui eu tenho 12 anéis De metal Num objeto Em que A gente entende que O tempo é mais ou menos Como esse objeto A gente fica tentando escolher Ai qual é o caminho certo Qual é o caminho certo Será que é esse Será que é esse E a gente fica o tempo todo Ansioso Tentando achar Que caminho Dessas múltiplas possibilidades Vai me levar Para o futuro Que eu quero construir Para o legado Que eu quero deixar Para o fluxo Que eu estou tentando Tentando desenhar Só que essa é uma forma Binária de ver o tempo A gente tem que entender O tempo menos Como Esse formato binário Em que A gente está vendo Tudo isso Emaranhado De uma mesma forma E a gente tem que entender Como o Tórus é O tempo dessa forma Que é entendendo Que existem Essas múltiplas possibilidades De passado Que todos nós vivemos Que nos levam A múltiplos caminhos De futuro Mas que tem sempre Só um presente Que é esse centro E esse centro É o que importa No momento E ele vai estar mudando O tempo todo Se a gente olhar o Tórus Dessa forma De lado Ele também é o símbolo Do infinito A gente acha Que o infinito É a gente girar Sobre nós mesmos Mas na verdade O infinito É a gente explorar Essas múltiplas possibilidades Que existem dentro de nós Então É isso que eu queria Dividir com vocês hoje Obrigado Aplausos